E aí galera, hoje estou começando aqui uma série nova no Terraria 1.3, eu já tinha há algum tempo trazido um vídeo de Terraria mas não continuei, e no dia 30 de junho saiu Terraria 1.3, então resolvi fazer uma série. Aqui já criei um personagem novo e um mundo novo, já pegamos alguns itenzinhos para começar nossa aventura. Este aglete que eu não sei a tradução me deixa correr 5% mais rápido, interessante. Com muitos vasos. Mais alguns itens e uma lança muito boa para começar. É boa. Achamos um pouco de Tim, estranho, e ganhamos uma conquista, brilhante. Sai daqui seus slimes. Muitas opções. Muitas opções. Pegar um pouco de madeira. Ganhamos outra conquista, Lenhador. Lenhador. É boa. Olha em esta animação das gotinhas caindo, que legal. Eita, 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 joguei uma bombinha na água. Mais um pouquinho de Tim. Eita, 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 eita. Sou muito aventureiro. Mais alguns itens. Este guarda-chuva irá nos ajudar muito, ele não nos deixa morrer de queda, se estiver com ele na mão é claro. Que bagunça no meu inventário. Oba, já consegui um cristal da vida logo no começo. Ele aumenta o nosso HP em 20 pontos permanentemente. Que escuro. Estes são os itens que podemos craftar com os materiais que temos. Mais um pouquinho de Tim de ferro. Mais um pouquinho de Tim de ferro. Eita, eita, eita. Vou morrer. Que escuro Vou cair no chão e morrer Ufa que susto e sorte Ativei meus 20 pontos de HP Que consegui ir lá atrás Oba encontramos muito silver Ou pela tradução Prata Já encontramos uma casinha Encontramos uma estátua Mais alguns itens e poções E um bumerangue muito bom Este bumerangue brilha no escuro Interessante Nossa Agora encontrei muito Tim E aí E aí E aí E aí E aí Esses bichos são muito fortes. Consegui um palito iluminoso verde que brilha até na água, que bacana. Vou voltar pra casa rápido com minha poção de teleporte. Enquanto eu cavo um buraco pra me esconder, vou me despedindo. Se quiserem que eu continue essa série e traga alguns convidados, se possível deixa o gostei e se inscreve pra me motivar a trazer cada vez mais vídeos.